Oi, primeiro ano! Em nossa aula de matemática de hoje, nós vamos começar cantando. Sim, sábado, em nossa aula online, nós cantamos a música, você se lembra? Peixe vivo. Então, vamos cantar um pedacinho dela? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Lembra que nós cantamos esta música? E eu falei pra vocês como eu poderei viver sem a companhia de vocês. É tão bom encontrar com vocês. Nesta atividade aqui, eu pedi para vocês colarem 20 peixinhos do material de apoio. 20 peixinhos aqui e 20 aqui. Então, vejam aí, 20 mais 20 é igual a 40. Muito bem. 40 peixinhos. Agora, me diga aí, vocês sabem que os números nós podemos usar e escrever infinitamente? Se eu já tenho 40 peixinhos, se eu já tenho 40 peixinhos, eu vou continuar contando e nós vamos chegar até os 60. Então, vejam aí. Eu vou usar os palitinhos. Aqui, eu já tenho 40 palitinhos. Então, vamos continuar a contagem? Vejam aí. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Que número? Vem depois do 49? Pensa um pouquinho. Isto aí, depois do 49, vem o 50. Então, 50. Então, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. E agora, o 60. Muito bem. Aqui, nós temos agora 60 palitinhos. Agora, nós vamos ver os números de 40 a 60. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Olha, vamos contar. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Então, aqui estão todos os números de 40 a 60. Agora, é a sua vez. Você vai fazer as atividades do livro de atividades. Página 51 e 52. E aí, ficou curioso para saber como os números são infinitos? Eu vou enviar um vídeo para você assistir depois desta aula. Se divirta, turminha. Beijos e até a nossa próxima aula.